E aí galerinha, tudo bem com vocês? Espero que sim, sou a Gisele Aline Brededora do Grupo Esmeralda, sou aqui da cidade americana e estado de São Paulo e hoje eu vim mostrar para vocês três facinhas maravilhosas que a Tupperware trouxe aí para a gente, já deixei elas desmontadas para vocês, tá? Ai, como assim, Gi? Olha só, então tem essa daqui que é a beterraba, tá? Ela, todas elas, né, essas três aqui, gente, elas são de 200ml, tá? Olha que linda, tenho aqui a melancia, também de 200ml, vocês viram que bacana, né? Elas se encaixam embaixo a tampa e para que que isso é legal? Para, gente, tem uma coisa que eu não gosto quando eu gravo vídeo, é que eu acabo fazendo, né, sempre no ar as coisas e eu acabo me complicando um pouco. E aqui eu tenho a de limão, tá? Então, são as três, 200ml, ó, elas se encaixam, tá? Então, por que que isso é legal? Às vezes você quer colocar alguma coisa na geladeira para ficar mais fácil para não cair, ou às vezes você quer transportar alguma coisa, né? Então, ó, super de boa, tá? Ela fica bem firminha e cada uma dela tá saindo aí a R$23,90. Os produtos conhecidos como Lilúmina, né, eles não vão no micro-ondas, não vão no congelador e é um produto maravilhoso para você organizar aí, né, o seu alimento, aqueles restinhos, sabe aquele famoso restinho, galera? Esse produto aqui é um espetáculo para isso. Então, se vocês quiserem comprar, entrem em contato comigo. Se eu tiver, será o maior prazer vender para vocês. Se eu não tiver, fazer o quê? Fico com a próxima. Mas é só entrar em contato, meu número tá aqui embaixo. Todo vídeo da Gi, fica o número aqui embaixo, é só vocês entrarem em contato. Belezinha? Gostou do vídeo? Curta, compartilha, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo e tchau, tchau, galerinha. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho